Olá a todos os espectadores, sou eu, novamente, Guilherme Silva, para mais uma entrevista. Hoje o entrevista é Marques Ferrari, criador do canal Monarquia Livre no YouTube, ativista monarco desde 1992. Hoje a entrevista é em nome da Nação Real, com o projeto deles, o jornal O Guardião. Boa tarde, Marques, obrigado por me receber. Boa tarde. Por favor, introduza-se para quem está vendo a nossa entrevista, fale um pouco sobre as suas ideias, por que você criou esse canal, quais foram as suas motivações. Pode falar. Boa tarde a todos aí que estão assistindo. Eu comecei a criar o canal Monarquia Livre através do projeto da Casa Imperial do Brasil. Eu já sou militante há 26 anos e nós tínhamos vários projetos, entre eles o projeto Reeducar e também o Monarquia 21. O Monarquia 21 visava e visa sempre fazer alguma coisa de audiovisual para o movimento. E a partir do projeto do Monarquia 21, com algumas tentativas de criarmos uma TV, já que na época existia pouca qualidade na internet, já estava começando a internet, as redes sociais estavam se iniciando, Então, aí eu, no começo do ano passado, acabei criando o canal Monarquia Livre para levar uma monarquia mais atual para o povo. Monarquia Livre também, que tem um canal, uma página no Facebook e um blog. Os links para ambos estarão na descrição. Então já vamos para as perguntas, Marques? Claro, vamos lá. Primeiro, eu vou começar com o canal do YouTube. Quantas pessoas trabalham nesse projeto? Qual o tamanho da equipe? Olha, nós temos vários colaboradores. Eu praticamente trabalho sozinho, mas eu tenho vários colaboradores, dezenas de pessoas que sempre estão ajudando o canal. E o sustento desse canal? Como que funciona? Vocês fazem um trabalho voluntário, gastam do próprio dinheiro ou vocês são financiados por terceiros? Toda a nossa renda para o canal Monarquia Livre vem das monetizações dos vídeos, vem das doações. Nós temos vários canais de pequenas doações, como o Vaquinha, como o Apoia-se. E, logicamente, nem sempre dá para bancar todo o projeto. E, logicamente, a gente tira do bolso como sempre nós fizemos ao longo das nossas vidas. E existe alguma coisa que você queira acrescentar nesse projeto? Alguma projeção para o futuro? Eu pretendo criar um estúdio mesmo, um escritório com a bancada, toda a estrutura de uma mini estação de TV para levar mais qualidade e aprofundar melhor nesse projeto. Caiu o negócio aí da árvore? Caiu! É normal aqui no canal Vicentino Aranha, são árvores centenárias e árvores muito bom. O local é maravilhoso. Seguindo essa linha de raciocínio sobre o futuro do canal, existe alguma projeção grandiosa, algum projeto grande mesmo, algum projeto até mesmo de dimensão nacional que você gostaria de chegar? Olha, o canal Monarquia Livre, ele já chega a todo o Brasil ao exterior. Nós temos mais de 30 países que acessam o canal. O que nós queremos agora é criar uma TV streaming, ou seja, uma TV 24 horas. E já tem também um projeto de uma rádio monarquista, né? Uma rádio monarquia. E, logicamente, estou encabeçando mais dois projetos, que é o canal Intervenção Imperial, que já está funcionando, e o canal TV Real Democrática. TV Real Democrática que nós fizemos há poucos dias. Então, nós estamos começando esses dois projetos, além do canal, porque nós entendemos que, hoje, nesse mundo socialista que se encontra o Brasil, as comunicações sendo tomadas pelo socialismo, nós, geralmente, estamos nos deparando com boicotes. Sempre o canal está sofrendo algum strike, alguma coisa, alguma interferência, porque, logicamente, é um canal que vai contra o sistema, né? O sistema republicano. E, além do canal, você trabalha com mais alguma coisa? Tem mais algum projeto ou alguma ocupação? Ah, eu já trabalhei na área de restaurante, já trabalhei na área de cosméticos, sou formado em administração de empresas e negócios, né? Tenho cursos em análises gráficas da Bovespa, né? Eu já trabalhei como próprio investidor mesmo na Bovespa. E, depois, eu passei a me dedicar ao canal Monarquia Livre, porque eu resolvi sair um pouco do meu mundo, da minha rotina, para exigir mais de mim em função do Brasil melhor. Então, a gente está sempre buscando aí sacrificar, às vezes, um pouco as nossas vidas em prol da nação. Então, tendo em vista isso, por favor, nos responda algumas questões sobre a monarquia. Para começar, por que você é um monarquista? Quais as vantagens que você vê em relação à monarquia para as outras formas de governo? Eu sou monarquista porque as pessoas não podem se achar que podem resolver os problemas de outras pessoas. A sua opinião ser a única ou simplesmente você se sentir o mais preparado? Porque cada pessoa tem um pensamento, né? De repente, o Guilherme tem um pensamento com uma questão de um jeito, eu tenho de outra. E vejo que o Brasil precisa de pessoas preparadas. Então, a introdução de uma família imperial no Brasil vai trazer esse profissionalismo, principalmente nas funções de chefia do Estado, que tanto está precisando. Até mesmo porque o sistema republicano, o regime republicano, principalmente o presidencialista, ele se contamina com brigas partidárias, com brigas de poder, com tomadas de decisão, não em vantagem para a população, mas em vantagem para os políticos, os partidos, os amigos, os empresários, que seguem uma ideologia e partidarizam, ou seja, as decisões são conforme aquele grupo pensa o mundo. Por exemplo, tem grupos feministas, tem grupos de combate, várias outras bandeiras minoritárias, ao qual nós vemos que a monarquia, ela engloba todos esses pensamentos em prol de uma grande família, que é o povo brasileiro. Então, dessas vantagens todas que você já nos explicou, o porquê você é um monarquista, é falar um pouco agora sobre a monarquia brasileira atual, como ela está hoje, seus líderes, suas vertentes, a sua participação efetiva na sociedade brasileira atual. Olha, os príncipes têm se esforçado muito, Dom Luiz de Orleans Bragança, chefe da Casa Imperial, hoje em dia ele não está tão atuante, porque ele já está com uma idade avançada, muito embora sempre que há necessidade de uma orientação, ele está sempre presente, inclusive ele soltou um comunicado esses dias, convocando os monarquistas para lutar contra o comunismo, que é essa ordem satânica do PT e de todos esses partidos coligados que visa a destruição da família e os valores da sociedade, visa a derrubada da nossa soberania e principalmente a corrupção, principalmente em relação às crianças, que as crianças que sofrem realmente isso. Então, a família imperial, ela traz aí valores essenciais e a nossa família imperial não deixou-se contaminar. Ao longo da minha vida, muitas vezes quiseram comprar a nossa família imperial com muito dinheiro, vários grupos, mas a família imperial sempre esteve honesta nas defesas dos valores cristãos e também da sociedade brasileira, evitando assim se corromper, como a república faz sempre aí. Cada presidente da república, você vê um nível de corrupção e logicamente quem sofre isso é todo o povo brasileiro. Você tem alguma projeção para a monarquia? Como você vê a monarquia no futuro aqui no nosso país? Eu vejo com muito otimismo. Eu me lembro quando eu comecei no movimento monarquia, em 1992, foram passando 5, 10, 15 anos, 20 anos e sempre eu nunca deixei de ter fé que a monarquia voltasse. Vejo agora um movimento cada vez entrando jovens e pessoas que estão começando. E eu posso dizer para vocês que foi um trabalho muito árduo, juntamente com o Olavo de Carvalho, juntamente com outros líderes que ele formou, ao lado de Dom Bertrand, ao lado de Dom Luiz e Dom Antônio, ao lado agora do príncipe Luiz Felipe, que ele agora cresceu, virou um grande monarquista, uma pessoa que agora está engajado na luta para mudar o Brasil. Então eu vejo com muita fé, muita esperança, muita insolução que hoje, infelizmente, um príncipe teve que se submeter a partidarizar a sua atuação para o bem da nação. Hoje o Luiz Felipe se torna deputado federal, ele que não é um príncipe dinástico, e ele visa ser o porta-voz informal dos príncipes, que, na verdade, os príncipes herdeiros, eles têm uma postura mais estadista e mais imparcial e mais apartidária. E o príncipe Luiz Felipe veio como uma luva para uma bandeira muito importante, que é mudar a Constituição brasileira. Porque, sem a mudança constitucional, você não consegue estabelecer um plano de médio e longo prazo com vista em tirar o poder do Estado, que acaba com o excesso de poder corrompendo a todo o povo brasileiro. Inclusive, não só os políticos, mas também até mesmo a sociedade como um todo. Então, eu vejo que, com certeza, o primeiro passo é uma nova Constituição, e depois, logicamente, dentro dessa Constituição, que já está pronta, que janeiro vai ser apresentada para o Congresso Nacional, está sendo revisada toda essa Constituição, que o Luiz Felipe já está fazendo há uns três ou quatro anos, ele vai apresentar o projeto para os parlamentares, mas vai ser um projeto que não vai passar para uma Assembleia Constituinte. Vai ser, como foi feito em 1824, vai ser passando de Estado a Estado, até haver um referendo, e a partir daí, aprovando a Constituição, nós teremos o plebiscito para a escolha se o povo brasileiro quer ou não a monarquia. Diversificando o assunto, mas mantendo a essência política, eu gostaria de te perguntar uma coisa. Qual o sistema econômico que você defende e um pouco de como ele funcionaria dentro desse contexto de monarca? Olha, eu sempre segui, basicamente, os ensinamentos da família imperial. Quando eu entrei na monarquia, eu era muito jovem, e fui aprendendo, dia após dia, com eles, que primeiro nós temos que valorizar a família, a tradição, a propriedade, a defesa do cidadão e a liberdade religiosa. A liberdade é a coisa mais importante que nós temos, independente de um país ser democrático ou não, o povo precisa de ter liberdade, não pode ser amarrado pelo Estado. Então, eu vejo que a minha tendência religiosa é o conservadorismo e depois vem o lado da direita, porque o lado da direita é muito confundido com guerras, as pessoas ficam deturpando. A direita nada mais é que o livre mercado sem ausência ou um Estado suficiente para que possa ter um mínimo de organização. mas o povo é quem faz. E se o povo não conseguir fazer, que são as empresas, as organizações, aí você organiza como prefeituras, governo estadual, até chegar no governo federal. Coisa mínima, porque a Constituição do Brasil, qualquer Constituição monárquica no mundo, ela é de poucas páginas, porque o poder da direita, o sistema de direita, ele favorece a autonomia de Estados e municípios. Então, cada Estado e município tem a liberdade para ter suas leis e sua forma de atuar. E para finalizar, tendo em vista o cenário que estamos atualmente, com essas eleições a segundo turno entre Bolsonaro e Haddad, eu gostaria que você desse algum recado, falasse alguma opinião sua, comente um pouco sobre esse cenário atual. Olha, é um cenário muito hostil, é um cenário muito preocupante, é um cenário lamentável, porque a Casa Iberial, ela via a disputa política entre planos de governo. E hoje, extrapolou os planos de governo para implantar um Estado comunista, fascista, nazista, como você queira entender, porque são todos pensamentos do século XVIII, da Revolução Francesa. Então, eles estão tentando implantar o PT, esses partidos de esquerda, isso inclui todos os partidos, até PSDB, DEM, MDB, o que vai sobrar de partido que está combatendo não só a ideologia de gênero, o aborto, a liberação das drogas, entre outras coisas, que faz com que a sociedade raste e se torne doente e briga entre si, é realmente esse pensamento de podemos tirar esse poder que já está há 30 anos, mas que ele não começou agora. O PT, todos esses partidos, eles fazem parte de um sistema que tem uma base constitucional. E essa Constituição de 1988 foi o que criou todos esses partidos, esses pensamentos de egoísmo. Então, o que eu posso dizer para você aí que está assistindo, é que a Casa Imperial está lutando para tirar esse povo do poder que não só não quer a prosperidade do povo, eles querem escravização e, além de tudo, eles querem tirar o que você mais poderia ter, que é o seu sonho. Sem sonhar, nós não temos um futuro. Então, as nossas crianças e o nosso povo precisam não só de sobreviver. Todo mundo quer comer três refeições por dia, todo mundo quer ter uma coisa muito básica, mas hoje nós precisamos olhar mais à frente que as pessoas possam ter os desejos serem atendidos, os sonhos de ter uma casa boa, um carro bom, uma família saudável, próspera, com saúde, com habitação, com emprego e que poder de compra para você poder realizar outros sonhos que hoje são impossíveis nessa atual conjuntura de impostos, de domínio, mas no futuro você poder ter aí um mercado repleto de empregos, mas sem essas amarras que o Estado vem apregoando. Obrigado, Marcos, mais uma vez. Estamos finalizando a entrevista agora. Se você quiser dar algum recado, alguma consideração final, por favor, senta esse livro para falar. Pessoal, todo o monarquista ele visa o bem da nação, independente do partido político, independente do que você pensa, a sua família, os seus amigos, ou você como sentido de existência. O que você tem que olhar agora não é para somente a sua família, a si e as pessoas que estão em volta. Mas para o país, o país está precisando de pessoas que olhem o bem-estar de todos. E para isso, eu conto com a lucidez de vocês para mudarmos essa situação nessas eleições e apoiar cada vez mais a família imperial para que nós possamos ter um futuro muito próspero lá na frente. Obrigado a todos que nos acompanharam até aqui. Mais uma vez, os links tanto da Monarquia Livre quanto da Nação Real estarão na descrição do vídeo. Deem uma conferida que vale a pena. Até a próxima! Tchau! Tchau!